Se a distância me revela incertezas demais desse amor Se dar um tempo fosse a solução, só me trouxe tristeza e dor O amor não é chuva de verão, é fogueira que sendeia o coração demais Se o nosso amor é vendaval, amor de momento virou temporal Assim, não tem jeito, é fatal Não se brinca com os sentimentos, não precisa dessa indecisão Sei que cada volta eu recomeço Vamos decidir continuar ou não Vem, preciso saber se as noites mal dormidas era falta de você Vem, abra seu coração, não acaba de repente, tanto amor, tanta paixão Não se brinca com os sentimentos Não precisa dessa indecisão Sei que cada volta eu recomeço Vamos decidir continuar ou não Vem, preciso saber se as noites mal dormidas era falta de você Vem, abra seu coração, não acaba de repente, tanto amor, tanta paixão Vem, preciso saber se as noites mal dormidas era falta de você Vem, vem, abre seu coração, não acaba de repente, tanto amor, tanta paixão Música 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 E aí